E aí galera, eu sou a Bárbara, namorada do Juninho Eu sou o Shima, o editor do Juninho E hoje a gente tá aqui pra se vingar dele Pra quem não sabe, ele já trollou a Bárbara mil vezes Ele já me trollou uma vez também Se você não viu, desce lá nos vídeos e procura o que você vai achar Só que dessa vez, quem teve a ideia de trollar alguém foi a Bárbara Você sabe que ele sempre me trola e todo mundo fica comentando, pedindo pra eu trollar ele de volta Então eu pedi a ajuda do Shima e ele vai me ajudar A gente combinou com a mãe dele, que tá filmando ali Faz uns aí E eu vou deixar a câmera escondida no mesmo lugar que ele deixou a câmera escondida Quando ele trollou o pai dele aqui na casa dele E agora a gente vai explicar como que vai ser trollado Eu e o Shima, a gente tava aqui na casa do Júnior hoje E ele teve que dar uma saída pra ir na loja dele resolver algumas coisas E a gente teve a ideia de trollar ele Hoje eu vou simplesmente terminar com ele Eu vou sentar com ele, vou falar pra ele que eu não quero mais nada E precisei da ajuda do Shima porque eu morro de vergonha Então ele jamais vai desconfiar com uma trollada E ele sabe que eu jamais farei isso de pegar a câmera dele e ter a ideia de trollar ele E enfim Se vocês querem mais trolladas da gente ou de qualquer outra pessoa Deixa like, bastante like E deixa ideia no comentário também Pra gente poder tá vendo e ter a ideia de trollar o Júnior Agora a gente vai esperar ele Vou colocar a câmera ali escondida e a gente vai esperar ele chegar Pra gente provar pra você trollar ele Dois mil anos depois Oi 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 O que é que eu morro? Estou desvançado O que é que faz eu tiro? Pega o meu quarto Traz meu celular Onde está? Em cima da sua cama O que é que você ficou fazendo? Esperando 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 você Mano, veio Nossa, veio Não, muito mais Estou muito descançada Saco Não queria nunca ter ido lá Nossa O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos embora Nada Eu queria conversar com você O que? Eu queria conversar O que é que você ficou fazendo aqui enquanto eu estava lá? Vem até ver Ele Tá vendo o que? Não, eu estava vendo Tá, mas o que aconteceu? O que você quer conversar, velho? Nada Eu queria falar Conversar Sobre a gente O que você está falando? Você é escrota? Por quê? O que você está falando? Não, conversar Conversar do que, mano? Fiquei gravando o dia inteiro hoje Conversar o que? O que aconteceu agora? Não, sobre tudo Vim pra casa com você dois segundos e tive que sair, velho Só porque eu saí e tive que sair Você está brava comigo agora? Não é isso Tá, então o que você quer conversar? Vamos ver Conversar sobre tudo É, o que? Sobre tudo, velho Tá, então vai, fala Sobre tudo o que? Tá louco? Você sabe que a gente Que eu ando brigando com você todo dia Porque você só quer gravar um monte E... enfim Eu só quero gravar um monte Não é porque eu preciso Você tem a loja Você quer gravar Quer ficar adiantando vídeos Às vezes você nem precisa adiantar vídeos Você quer porque a gente não se vê por causa disso Ah, você está achando que eu adianto o vídeo para não te ver? E toda vez que a gente sai Você briga comigo Toda vez que a gente briga quando a gente sai Super desconfiado Tudo que eu faço Você reclama Só reclama de mim Tudo E eu acho que não está me dando certo Que merda você está falando? Que você está me zoando? O que você está falando? Não Ué, por que que do nada você está falando isso? Você estava bem até agora Porque eu fiquei um tempo pensando nisso É quando eu estou com você Muda, né? Mas quando eu estou sozinha em casa Eu fico pensando nisso Um monte Que não dá certo Você está achando que eu adianto o vídeo Por causa que você Para não te ver Eu não sei nem se você Você acha que eu não preciso Ah, não Então sai vídeo no canal Como, então? Mas às vezes não é A tarde inteira O tempo que você fala Que você grava Pode ser mesmo E você acha que eu faço o que? Não sei E você acha que em vez de estar gravando Eu estou te traindo? Você confia tanto de mim Só confia em quem faz Hã? Não, não tem nada a ver isso Nada a ver, nada a ver Tá E aí Que merda você está falando isso? Quer terminar comigo? Mano, o que você está falando isso do nada? Você é louca? O que aconteceu? Eu acho que não está dando certo Do jeito que está Acho que não está dando certo Você quer que eu faça o que? Paro de gravar vídeo? Cara, paro de ter canal? Paro de ir na loja Você quer que eu não vá trabalhar isso? Não, mas é que eu acho que às vezes Você não precisa adiantar ver Você poderia um dia deixar de gravar Para a gente se ver E você não faz isso São dias que não há necessidade Ah, e a gente não vê? A gente não se vê? Não sei Ah, você quer? É, porque a gente não se vê todo dia Você quer terminar por causa disso? Por tudo Já falei Não é só isso Também Você desconfiar de mim A gente briga um monte E daí eu desconfio De você ficar Acho que é meu jeito, mano Ah, você quer terminar? Então O que você está falando? Por que você está falando isso do nada? Eu acho que é melhor a gente terminar Hã? Eu acho que é melhor a gente terminar Do nada você está falando isso Estava bem comigo até agora? Não é do nada Eu fiquei pensando Nesse melhor gol que sozinha Eu fiquei pensando nisso Você está brava, velho Só por causa que eu saí Não é Você acha que eu queria ter saído? Fiquei gravando tarde Tudo acumulou um monte de coisa E eu quis falar Que eu acho que não está dando mais certo Que eu acho melhor a gente terminar Mano, você só pode estar zoando comigo, velho Não é possível que você está falando uma coisa dessa Você quis ficar comigo todo esse tempo Me namorando Para chegar agora do nada Querer terminar Sem motivo Porque nenhuma dessas coisas é motivo Para mim é motivo É motivo Então por que você já quer terminar? Porque aí você não conversa só Para mudar Porque não vai mudar É seu jeito Você já falou É seu jeito Você não vai mudar Não, você nunca gostou de mim Para estar falando uma merda dessa Eu gostei sim Ah, é Você gostou de mim Nossa Eu gosto de você Ah, você gosta de mim E está terminando por quê? Você não gosta de mim de verdade não Você só gosta de mim Você não me ama Eu amo Ah, você ama? Então por que você está terminando? Porque eu acho que não dá certo Ah, é Alguém que ama o outro Mesmo gostando Não dá certo Você tem outras prioridades Mano Da onde você tirou isso? Meu Deus do céu Velho Mano Cala a boca Se você gostasse de mim De verdade Você me amasse Você não ia terminar comigo Por causa disso Porque não dá certo Então, mano Faz dar certo O que você está falando? É que a gente já viu Que não dá Que a gente briga toda vez Não, a gente não viu Porque eu não quero terminar isso Eu acho que dá certo sim Mano, não acredito Você está falando isso Velho Meu Deus do céu Juro Eu não estou acreditando Que você está falando isso Eu não queria ter que terminar Você não queria ter que terminar E você está terminando Por quê? Você está louca, velho Porque vai chegar amanhã Vai chegar sexta, sábado Algum dia que a gente vai sair A gente vai brigar de novo Vai chegar na semana que vem Vai ficar você toda ocupada de novo E eu cobrando atenção sua Coisa que você não pode dar Tipo isso Tudo, tudo, tudo Acumulou tudo Então tá bom Então é isso que você quer Você quer terminar comigo É isso? Você tem certeza que você está falando Mano, estava tudo normal até agora Olha tudo que a gente conversou ontem à noite E do nada agora você quer terminar Do nada Não é do nada É do nada, mano Nossa, velho É isso? Então, não Então tá bom É isso que você quer Você quer terminar mesmo É isso? Você quer que a gente não namore mais? Então tá bom Então tá bom Então Tá bom então, velho Tchau Tchau Tchau, então Vai embora, né Você quer que eu faça o quê? Nossa, mano Que ótimo Nossa, não acredito que você está fazendo isso Mano, você é uma mentirosa Por que mentirosa? Você é mentirosa, velho Fala que gosta de mim O que você quis namorar comigo então até agora, velho? O que você quis ficar comigo até agora? Eu gosto de você Você gosta de você? Então por que você está querendo terminar, mano? Olha o que você está fazendo Você é louca da cabeça Porque eu tenho certeza que não vai mudar Vai continuar assim Ah, então por que você nem começou A gente nem devia ter começado a namorar O que você quer? Olha a merda que você está me falando Você está querendo terminar do nada, velho Olha que absurdo Nossa, mano Meu Deus Juro, vai embora então Tchau Vai embora, vai embora Vai embora Não vou te levar Pede Uber O que for Tchau, vai embora Sai, sai daqui Meu Deus do céu Você é muito mentirosa Nunca mais Olha lá pra cá Eu não estou mentindo Não, ó Não olha lá Mas eu não queria terminar assim Não, não Que não terminar assim Você quer que termina como? Como amiguinho Tchau, velho Vai embora Não fala mais comigo Nunca mais na vida Não, eu quero ser amiga Sai, que amiga, amiga, amigo Que se dá bem Cala a boca, mano Que se dá bem Olha, cala a boca Nossa, filha Eu não vou nem te responder Vai embora, por favor Vai embora Eu estou falando sério Não, eu vou embora Tchau, então Tchau, tchau Não fala mais comigo Nossa, mano Para Sai, mano Vai embora Vai, por favor Para Não era pra ele ficar assim Tá, é por favor, amor Tchau, mano Vai embora logo Vai, tchau Sai daqui logo, velho Sai, velho Sai daqui Vai embora, velho Não quero mais olhar Pra sua cara Sai Você é uma mentirosa Vai embora, mano Enquanto você não ficar de boa comigo Eu não vou embora Que de boa, mano Eu não vou ficar de boa nunca com você Olha isso Você fez a gente ficar junto E agora Tudo que a gente já fez Já passou em ir pra do nada Você chegar na minha casa E terminar comigo, mano Você me ama Me ama? Me ama? Você me ama? Sai daqui, mano Não Não, vem me dar um abraço Mano Sai daqui, por favor Vem me dar um abraço Antes Não, mano Vem logo Eu não vou embora Sai daqui, velho Sai daqui, velho Sai daqui, por favor, velho Sai daqui, por favor, velho Não chora Não chora Você tá louco Vem me dar um beijinho Vem me dar um beijinho Quer terminar comigo Vem me dar um beijinho Sai daqui, por favor, mano Sai daqui Não quero que você olhar mais na minha cara Vem me dar um beijinho Não, mano Sai daqui, mano Por favor, velho Sai daqui Ah, mano Não, velho Não, mano Não acredito que você fez isso, velho Você não tava filmando Onde que tava a câmera Mano, você tá me zoando Me ama muito Mano, é mentira É muito apaixonado por mim Meu Deus Que vergonha Meu Deus Olha o meu coração Ai, querido Nossa, mano Que vergonha Eu não vou postar nunca esse vídeo na minha vida Nem a pau Nossa, que vergonha Pelo amor de Deus Que vergonha O Shima vai me ajudar Tá bom Tchau Dá tchau aí Que eu não vou postar esse vídeo nunca Eu não vou Por que você tá filmando Você não gravou isso Aonde que tava a câmera, velho Aonde tava Quem gravou Como que você gravou isso O Shima me ajudou Como? Onde vocês acharam a câmera Ou como que você falou na câmera Você não é que eu não gosto de gravar Odeio Me vingue Me vinha Nossa, velho Meu coração Olha meu coração Eu não vou postar nunca esse vídeo Me ama muito Galera, é nóis Eu não vou gravar esse vídeo Eu não vou postar esse vídeo Beleza? Deixa muito like aí Se inscreve Nossa, mano Não vou postar Deixa muito like Eu não acredito Eu tinha certeza absoluta Que era verdade Que você ia Que você ia terminar comigo Choro Ai, meu Deus Eu tô arrependida Eu amo Nossa Mas tá bom É isso aí Não vou postar Tchau Falou